Fala rapaziada, fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais vídeos do canal FTM Sport e rapaziada, como vocês gostaram bastante no nosso primeiro episódio do quadro Quem Sou Eu, com o Mano JP que tá falando, fala aí JP. Salve rapaziada, salve salve. Meta de likes, fala aí pra gente. Mano, meta de likes, 40 likes e 100 comentários, mano. Mano, isso não é nada pra vocês, que só ajuda o nosso canal FTM Sport a crescer a cada dia que passa. E tamo aqui agora, do nosso outro lado da câmera, pra tentar responder essas perguntas. E ó, com aquelas três regras pra vocês, né, cara? Pô, tem que responder, cara, com só três perguntas. É bem difícil. E ó, JP, você é malandro, tá? Não sei, não. Eu coloquei só pergunta, não, só jogador fácil pra ele. E vamos ver qual é o jogador que ele trouxe pra gente aí, família. Então, ó, fica na final do vídeo, 40 likes e 100 comentários pra vocês ajudarem a gente. E é isso, tamo junto. Bora lá, então. Bora lá. Então, bora lá, rapaziada, pro primeiro jogador da lista. Fala aí, R.D., qual a pergunta? Deixa eu pensar numa pergunta aqui, né, rapaziada? Vamos lá. Pensa bem, pensa bem. Vamos pensar bem. Mano, eu já até sei que o João Pedro, ele é malandro, rapaziada. Ele só vai vir com pedrada pra mim. Olha só o que eu tô falando pra vocês. Não, nem tá, nem tá, pô. Nem tá. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também vai acertar, tá, rapaziada? Vixi, então, tá mais ou menos, então. Então, bora lá. Primeira pergunta que eu vou fazer é a nacionalidade desse jogador. Ah, sueco. Sueco. É. Ah, qual é, cria? Ei, de primeira pode? Pode, ué. Ibrahimovic? Acertou! E você já sabe como é que é, né, família? Acertou de primeira, já vem dois pontos, mora RD. Então, tá bom. Ó, dois a zero, dois a zero. Vamos lá, vamos lá. Mas não vai comemorando muito, não, vai comemorando muito, não. Porque tem uns jogadores aqui na lista, você vai penar, hein? Você vai penar. Então, bora lá pro segundo jogador. Pode fazer sua primeira pergunta aí. Segundo jogador. Eu vou diferente dessa vez, família. Tá. Vou perguntar qual a idade desse jogador, cara. Mano, ele tem 23 anos. Nossa, bem novo, cara. Bem novo. Bem novo. É, família, assim, de idade, nessa faixa de 23 anos, tem muitos jogadores, né, cara? Eu tenho que fazer mais uma pergunta. Então, bora lá. Então, ele... ele joga em que país? Ah, ele joga na França. Na França? É, ele joga na França. Ah, mano. Ah, só tem direito, mas não é amigo, só me concretizar. É de que clube, ele? PSG. Ah, qual é, família? Em BAP, né? Errar! Não é BAP? Caraca, o quê? Hakimi. Meu Deus, cara. O Hakimi, lateral direito, mano. Não é em BAP? Não é em BAP. Caraca, é pior que o IBAPE não tem 23 anos. Não, o IBAPE tem, de 98 também. Ele tem 23 anos já? Nossa, imagina que o IBAPE também tinha. É, mano, uma hora aí já chega. Mano, nunca que eu ia acertar que era o Hakimi, nem passou pra minha mente. Por isso que eu já falei logo, mano. A RD não vai acertar essa, filho. Então, ó, 2x1, hein? Um erro pro RD. Bora lá. Terceiro jogador, RD? Vamos lá. Quem é você? Tem terceiro jogador, cara? Vamos lá. Pô, fui perguntar que posição ele joga. Que posição? Ele é meio campista. Meio campista. Meio campista. É, eu não acertei tanto que é meio campista, eu sou burro. É, essa pergunta aí, você se complicou pra caramba, porque agora você já gastou uma. Joga em que país? Ele joga na Inglaterra. Na Inglaterra? Que time? Monster United. Nossa, família. Caraca, esse que é o problema. Tem muito meio atacante lá, mano. Muito meio. É meio também, porque meio campista, rapaziada. É MC, é volante. Isso que é o problema, caraca. Entendeu? Você tem que pensar aí. Mano, caraca, eu não tenho mais perguntas. Não. Caraca, mano, eu tô com um volante na cabeça, família. Ah, então chuta aí. Qual que você quer? Eu não sei se é ele, velho. Você tá falando pra mim chutar ele, então não é ele, cara. O quê? Não, uai, você tem que falar, uai. Você tem que ter opinião. Não vai ficar enrolando. Pensa aí, pensa bem. Caraca, que é. Ah, mano, vou chutar, mano. Então chuta. É o Bruno Fernandes? Ah, filha lá, mano. Acertou. Ó, mais um, hein. 3x1, hein, rapaziada. 3x1. Acertei, acertei pra mim. Bora lá, rapaziada. Pro próximo jogador aí. Vamos lá. RD, qual jogador você é? Cara, agora vou perguntar. Tá, pra me ajudar, né, com ele. Vamos lá. Joga em que país? Praça. Praça. Time? PSG. Posição? Atacante. Vai, fala aí. Caraca, cara. Atacante parece a Germana. Vai. Ah, o que tem o Mbappé, né, pai? Qual foi? Ele? Acertou o Mbappé? É ele? Errado, rapaziada. O atacante que eu estou falando é o *** casada, Zicardi. Cuidado, é, RD. Ele guarda as casadas, hein? Tá doido. Tá doido. Vai nem saber de nada. Olha, Mira. Manda o Icard. Fora os problemas pessoais dele. O cara é um ótimo atacante. E aí, filho? É, mano. Complicado a resposta do Icard. 3x2 aí. Tô bora pra próxima jogador. Vamos lá. Vamos lá, hein. Quem é você, RD? Vamos lá, o próximo jogador, rapaziada. Quem sou eu? Cara, eu já vou perguntar logo a idade. Fé. Idade? Fé. 29 anos. 29 anos. Time? Time. Aston Villa. Cadê? Vamos ver se ele vai acertar, rapaziada. Posição? Meio campista. Cara, esse que é o problema. Você tá ligado, né? Você tá ligado ao probleminha, né? Agora você não tem mais pergunta. Não sei se é um recém-chegado. Você não sabe se é os que estão lá. Tem que saber, mano. Para lá. Porque o recém-chegado também joga de ponta. É. Ah, cria. Vai, mano. É ele mesmo. Felipe Continho, pai. Acertou. Caraca, rapaziada. Tá bravo, hein? Mano, já pensou se fosse outro jogador, cara? Não, poderia ser o Douglas Luiz também. Não entendeu? Olha só. Por isso que eu queria colocar aí. Então, olha só. Não. Vamos ver ficar dentro. Vamos ver ficar dentro. Vamos lá. Quem sou eu? É, vamos lá, rapaziada. Para o sexto jogador. Pode fazer a pergunta. Cara. Vamos começar pelo clube já. Barcelona. Barcelona? Não é que eu acertar de primeira? Vai. Chuta aí, pai. De primeira. De primeira. Quero ver. Isso que é o problema. Não. Você falou que vai acertar de primeira. Eu acredito, filho. Um de mesmo sem pai, filho. Filho da... Acertei? Acertei. Sabe o que eu acertei, seu filho? É um dos jogadores que o Mano JP, por trás daquilo, mais gosta no elenco do Barcelona atualmente, né, cara? Porque o cara é um monstro. O cara joga demais, família. Então, mesmo sem pai. E tá podendo trocar mesmo, JP? Mano, ó, você acertou dois pontos no Ibrahimovic, errou o Hakimi, acertou o Bruno Fernandes, errou o Icardi, acertou o Coutinho e acertou o Dempai de primeira. 6-7. Não, 5-6, né? 5-6. É. Isso aí. 6 a 2 e não pra cá, família. Então, bora lá pro próximo jogador, família. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Quem sou eu? Quem sou eu, hein, Herbi? Quem é você, mano? Então, bora lá. Cara, eu vou de posição. Posição? Ponta direita. É, minha posição é ponta direita, né? É, ponta direita, pá. Ei, pensa bem. Vai, qual a segunda pergunta? Você não vai acertar de primeira, pelo jeito. Pode fazer a segunda pergunta. Tem certeza? É, pode. Não, se você quiser responder direto, pode responder. É o Antony? Você errou, mano. É quem? Rapaziada, é o Ziyech. Nossa, ponta direita. Eu pensei nele, cria. É o Ziyech. Mentira. E, ó. Tchau, São, filho. Mundial, tá? Final, viu? Final, tá? Aqui, ó, só. Quero ver quanto palmeiras, hein, rapaziada. Já pensou. Mano, se a piada... Cria, se a piada acabar. Mano, acho que pode acabar o mundo logo, no fim do tempo, logo. Assim, só descontraindo um pouco o vídeo. Esses dias... Que beleza. Até caiu. A confirmação, a confirmação, família. E, rapaziada, só pra descontrair um pouco vocês aqui na brincadeira, família. Eu vi esses dias num post do nosso amigão, Fred Desimpedidos, cara, que ele postou. Que, mano, o Palmeiras, daqui a pouco, ia ganhar um bi. Eu fiquei perguntando, né? Bi do quê? Já que o Palmeiras é o JP. Eu não tenho mundial, então, né? Pois é, né? Pois é. Eu tenho que ser feliz. Pô, esse vai estar ferindo nossos inscritos aí, palmeirenses, né? Eu tenho que ser feliz que... É, eles merecem também. Eles foram nem pra final, né? Pois é, né? Agora, esse ano, foram pra final. Rafael Beira jogando muito, mano. Respeita o Palmeiras. Bora lá pro oitavo jogador, rapaziada. Vamos lá, família. E, ó, lembrando vocês, hein, o último episódio do nosso quadro de Quem Sou Eu, mano, o JP, família, anotou 7x2. E eu, cara, tô perdendo, hein? Tô num placar de 6x3. A ontem tava virando isso aí, família. Vamos lá, oitavo jogador, quem sou eu? Vamos começar assim, família. Quero saber a posição do meu jogador. Meio campista. Meio campista. Cara, eu odeio a posição de meio campista nesse momento. Porque existe todo meio campista. Existe muito, tá? Eu sou obrigado a fazer a segunda pergunta. Em que país eu jogo? Espanha. Espanha. Vamos logo de nacionalidade, pai. Nacionalidade? Alemanha. Poxa, cara. Caraca. Ixi. Deu branco. Não, rapaziada, deixa os comentários aí que eu tenho certeza que o pessoal aí que tá assistindo o vídeo já vai saber a resposta, hein? Vai lá aí, Redê. Pensa aí no jogador. Deu branco, alemão, que joga... E agora... Ixi. Você lascou, então. Agora que deu branco? Caraca, Cria. Calma, 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 rapaziada. Vamos lá. Vamos deixar o Redê pensar aí. Vamos marcar aqui um minutinho. Vai. É, deixa a moda passar. Alemão. Cria. O vizinho corno passando com a moto. Vamos lá. Esse jogador é muito difícil, cara. Vai, vamos lá. Eu não sei que não é difícil, porque, tipo... O pranque tem vários jogadores, mano. Tem vários jogadores e me deu um pranco. Vai, então chuta aí. Eu não tenho quem chutar. Chuta qualquer um. Ou vai pular a pergunta e vai perder. Eu prefiro chutar, mano, do que perder, mano. Mano. Pelo menos perde atirando. O Godzir. Ei, rapaz, rapaziada. O jogador que eu estava falando, eu tenho certeza que o pessoal nos comentários acertou, é o Tony Kroos, rapaziada. Que burro, dá zero pra ele. Acredito, mano. Não acredito, cara. Correi o Tony Kroos, rapaziada. Rapaz. Não tô acreditando, rapaziada. E o Jopre tá saindo lá de lá. Mas é, Sérgio. Vamos lá pro próximo. Quem sou eu? Não, cria. Não, só para pensar, pô. Mano, primeira coisa, rapaziada. Eu não sei vocês, mas quando eu penso. Alemão jogando na Espanha, só vem o Tony Kroos na cabeça. Não, cria. Papo reto, mano. Não sei o que eu tenho. Rapaziada, juro pra vocês, deu um branco total na minha mente. Não sei o que eu tenho. É, rapaziada. Vamos lá pro próximo jogador. Quem é você, RD? O próximo jogador da lista. Quem sou eu? Cara, ferra-se. Joga em que país? Vou começar já assim. Espanha. Joga na Espanha. Espanha, cara. É, Espanha tá aí, filho. Vai ser o seu tormento. Espanha tá aí, vai ser o seu tormento, né? Posição. Ponta direita, ponta esquerda. Ele pode jogar nas duas. Vamos lá. Nacionalidade? Brasileira. Vamos lá, hein? Espanha. Pode jogar na ponta esquerda. Ponta esquerda. Vamos lá. E aí? Esse é o problema. Tem muito brasileira. Crie, vai só um, pai. Vinícius Júnior. Acertou, rapaziada. Yes, família. Ó, papo. Mano, papo reto. Eu ainda pensei em colocar o Rodrigo. Você ia estar ferrado. Porque o Rodrigo também joga nas duas. Joga na mesma posição. Nossa, rapaziada. Eu tava muito ferrado. A família acertei aí. Ó. Vamos lá. 7x4, né? 7x4 o placar, rapaziada. A RD acertou aí. Bora lá. Pro próximo jogador. Quem é você, RD? Quem sou eu? Vamos lá. Pensa aí. Vamos lá. Vamos começar pela nacionalidade? Sim. Italiano. Italiano. É, italiano. Posição. Zagueiro. Vamos lá. Zagueiro. Time. Juventus. Ah, caramba. Tem dois. Ah, eu te odeio, João Pedro. Família. Tem dois. Joga juntos. Ou é um ou é outro, mano. Você tá ligado. Eu queria. Olha aí mais aí. Olha aí. Não, não importa. E eu mais novo. Não posso falar, mano. Família. Família. Mano, você tá ferrado. Porque são dois, então... São dois, mano. Você joga junto. Ou é um ou outro. Até na seleção italiana. Até na seleção italiana. Joga junto. Vocês já sabem quem erra, né, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Qual jogador que você acha que erra, rapaziada? Família. O que você tá pensando aí? Vou chutar o Bonucci, família. É o Tieline. É o Tieline, rapaziada. Eu sabia que era o Tieline. Mano, se não fosse o Bonucci era o Tieline, família. É, não tinha como, mano. Não tinha como. Não tinha como. Caraca, velho. É, mas pelo menos você terminou com um placar positivo, né? Porra, esquece. 7x5, família. Caraca, foi top essa pontuação, RD. Rapaziada, deixa nos comentários aí, ó. Quais outros jogadores que vocês querem ver aqui no quadro Quem Sou Eu? Porque aqui a gente fez jogadores que estão jogando atualmente. Se vocês querem jogadores que jogaram antigamente, que já estão aposentados, ou só jogador do futebol brasileiro, deixe nos comentários aí pra ajudar a gente. Vamos fazer um bastante diferente? Só pra terminar o vídeo com chave de ouro, cria. Vamos lá. Bora lá. Pensa na sua cabeça aí, um jogador já aposentado que fez história pro futebol, que você acha que é eu, família. Tá, qualquer jogador aqui. Qualquer jogador. Beleza. Quem é você, RD? Bora lá. Quem sou eu? Eu... Joguei aonde? Mano, já jogou no Cruzeiro. Minha cruzeiro? Minha cruzeiro? Minha cruzeiro. Atacante. Jogou no Cruzeiro, atacante. Quantos anos? Ah, mano, não sei a idade dele agora não, mas... Atualmente? Atualmente eu não sei a idade dele não, ele tá aposentado já, mas é craque. Nossa, rapaziada. Ah. Quem é? Ronaldo, meu nome? Acertou! É o mano barrigudo, que jogou demais, fez história. E ó, esse é só um dos jogadores que, mano, estão aposentados hoje em dia, mas que marcaram história pro futebol. Então, que nem o JP falou, família, deixa nos comentários aí, jogadores que vocês querem, quem a gente faz aqui, quem sou eu. Jogador aposentado, jogador que marcou história, qualquer jogador que vocês quiserem, família. E ó, 7x5, placazão, tamo junto, JP. Obrigadão por ter gravado esse vídeo. Nós, rapaziada. E a nossa melhor, meta de 40 likes e os 100 comentários, hein? Tamo junto e até a próxima. Valeu, família! E aí E aí E aí E aí